Bom dia! Tô começando o resumo da semana no domingo porque tava muito animada pra fazer resumo essa semana e eu não me aguentei esperar então vamos começar no domingo Tô aqui fazendo o meu mingau de aveia de todo dia e hoje vai ser um dia super legal a gente vai fazer uma coisa que vou esperar o Gabriel pra gente contar juntos que tem a vizinha mais linda da vida a coisa mais fofa do mundo é a orelhinha da Ju que enquanto ela anda fica batendo, é muito lindo Fala, qual é a novidade? Qual é a novidade? Vamos nos mudar! Calma, né? Ué, a gente tá indo ver apartamentos agora A gente tá indo ver apartamentos Dura missão, não há tudo de novo Tentar conseguir uma coisa mais perto da civilização Sim, e mais barato Mais barato Então, é isso E mais menor Cara, eu tava com mais menor de bom Eu tava contando, eu já me mudei 11 vezes na minha vida 11 Você morou em 11 lugares ou se mudou 11 vezes? Uai, como assim? 11 casos diferentes Então você se mudou 10 vezes Tá Enfim, tipo assim, a maioria Quer dizer, talvez você se mudou do hospital Não, eu só não contei A maioria das minhas amigas moram no mesmo lugar Desde que elas nasceram e tal E a gente fica pipocando pela cidade Eu conheci a cidade inteira É Cara, olha que lindo Esse bolo que a gente pediu O que que tem nele? Cara, banana, amendoim Amêndoa E alguma outra coisa Creme de amendoim Tá muito lindo Aqui tem um hamburguinho de falafel E suco verde Muito graça aqui Tem muitos lugares fofos de tirar foto com o Instagram Mais um apartamento e acabou Não sei Gato Tu vai fazer pizza pra mim? Não Faz sim Faz pizza pra mim Não Faz pizza pra você mesma Você não me ama mais Nada dela Não Ela tá vindo? Safada Você já sabe Nossa, isso vai fazer uma cagada Gente, já senta Ela já tá sentada Senta de novo Oh, bonito Nossa, eu dormi Ih, que linda Quem ganhou a roção? A cara dela Ela tá tipo Será que eu posso? Vai Bom dia Segunda com feriado Gente, tem coisa melhor do que segunda Com feriado Muito feliz Gente, eu fui sair com a Ju hoje Que estresse Eu levei ela no parquinho de cachorro Mas o parquinho de cachorro não fecha a porta Vai entender Quando eu vejo Judite está fora do parquinho de cachorro Do outro lado da rua Gente, eu gritava E ela chegava perto dela Ela achava só que eu tava brincando E brincando E saia correndo E atravessava E atravessava Sério, que desespero Que desespero Que deu na minha alma Mas tá tudo bem Judite está em casa E hoje é feriado Vou gravar alguns vídeos A gente tem que sair pro mercado Pra comprar mais coisinhas Pra esse vídeo Que eu vou fazer E é isso Vamos vendo O que o dia nos espera Que lindinho Que lindinho Que emoção que é Abrir maquiagem nova Sai, sai Temos coxinha rosa agora Rosa choque Tô animada, tô animada pra usar Vamos maquiar Porque a gente vai gravar vídeo A gente Gabriel Que beautiful Cheque O que você tá fazendo de bom aí pra nós Porquinho Porquinho E batata Assada Olá, gente Estamos hoje aqui Nessa terça-feira Ensolarada Nublada Esse céu que não decide O que quer da vida Eu tô indo agora Almoçar com meu pai Que tá aqui no Rio Com saudade E mais tarde Vamos fazer o que? Uma coisa muito emocionante Uma coisa muito divertida Olhar apartamentos Ai, Deus Tô toda trabalhada Nos penteados ultimamente Gente, eu tô gostando muito De testar penteados diferentes E não é que alguns Estão dando certo? Muito legal Ai, eu tô cada dia com cabelo diferente Enfim, o sinal abriu Vou lá Olha quem resolveu dar o ar das graças por aqui Acabei não filmando hoje durante o dia Porque a gente ficou lá conversando Depois a gente foi ver os apartamentos E, né Acho que não é legal ficar mostrando os apartamentos dos outros No resumo da semana Mostrar o escolhido Com certeza Mas é isso Agora eu acabei de jantar Tô tomando meu chazinho E agora eu vou fazer uma coisa Que eu tô muito, 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 muito nervosa Eu vou participar de um podcast Eu tô muito nervosa Porque eu acompanho há muito tempo Eu tô tipo Ai, eu vou participar É um podcast sobre o anime O One Piece Vocês sabem que eu amo demais Então se você acompanha E quiser escutar A gente falando sobre Quando for ao ar Eu aviso E deixo o link Aqui Em algum lugar Enfim, eu aviso Pra quem quiser Mas Se vocês já quiserem acompanhar Eu super indico Porque eles são demais É muito engraçado É muito divertido Principalmente se você gosta de One Piece Com certeza O nome é OpexCast Então Fica aí minha dica E eu vou participar daqui a pouco Eu tô tão nervosa Gente Eu tô aqui fazendo a unha E eu acabei de derrubar Meio potinho de acetona Em cima do meu computador Sabe o que é o pior? Sabe quando você Vê acontecendo Mas não dá tempo de parar Porque já tá acontecendo Putz Enfim Hoje é quinta Eu não apareci por aqui ontem Porque foi um dia Muito, muito, muito corrido Eu realmente Só lembrei de pegar a câmera Já era de noite Eu tava indo dormir Então Mil desculpas Mas realmente foi muito corrido Mas cá estou eu E hoje vai ser muito divertido Porque a gente tem um casamento Pra ir E um casamento Com a temática de Star Wars Vai ser muito legal Então é isso Tô fazendo as unhas Pra ficar butitita Tcharam Mimimimimi Voltei Então Tô pronta Fiz um babyliss básico Botei esse brincão E atrás Eu não consigo Não sei se dá pra ver Mas eu Consegui fazer um brincão Ah que dá pra ver o melhor Fiz um peitadinho Com uma trança Tcharam Agora Eu vou trocar de roupa E vamos Eu tô comendo Nossa, isso que eu tô comendo a fó Hum, nunca, caiu E de make eu fiz um olhinho Tem vídeo nessa bico no canal, na verdade Tcharam Depois eu mostro o look pra vocês Olha quem tem a melhor gravata do mundo Tá muito legal Essa é pra vocês, Nadia e Raim Ah, esse negócio fica apagando o visto da hora Vem cá E você tá de Darth Vader, né? Eu tô de Darth Vader Ai, que chique, com papel toalha na mão Tô arrasando, acho que legal Tcharam Prontinho Cara, eu tô muito apaixonada por esse vestido Primeira vez que você usa? Não dá pra ver direito, é Gente, é lindo Enfim, partiu Boa noite Boa noite Você não apareceu no resumo da semana Comendo Nossa, Deus do céu Você tá comendo A noite boa Olá, acabou o glamour totalmente, né? Enfim Hoje é sexta O casamento ontem foi muito divertido Ai, quem tá aqui comigo? Ela não tá muito feliz Ela não curte andar de carro Hoje já voltamos pra saga Apartamento Demos mais algumas olhadas E agora eu tô indo pra casa com a Ju Eu ia gravar vídeo Eu ia gravar vídeo Mas tô com tanta preguiça Acho que eu vou fazer isso amanhã Olha a cara do ser humano de desespero Me tirem desse carro Ô, Ju Ju Ô, tadinha Mas tá chegando, meu amor Não faz a cara Gente, eu tô aqui fazendo meu jantar Uma massa deliciosa Com molhinho de tomate Muita gente pediu, inclusive, pra eu fazer vídeo sobre ela Ensinando Vou fazer Ia fazer hoje Tô com muita preguiça Mas eu vou fazer Mas enfim, não é isso que eu vou falar E eu tô aqui toda bonitinha Cozinhando Mas, gente, minha pia Tá com cheiro de podre Uma podridão vindo dentro dessa pia Que eu não tenho a menor ideia do porquê Mas, assim, tá podre o negócio Coisas que o YouTube não mostra Porque você vê aquela casa toda bonitinha Toda combinando Toda Tumblr Toda Pinterest Mas, vocês não veem o por trás De que as pias têm cheiro de podre, tá? Não todas as pias A minha Olha que delícia Meu Deus Eu tô tão, tão animada pra comer Nossa mensagem de boa noite Boa noite Espero que você durma com os anjinhos Os demônios Ai O que você tá vendo aí de bom? Comida, óbvio Talvez Sempre Cara, você fica vendo essas coisas à noite E eu fico morrendo com vontade de comer, cara Bom dia Eu dormi com o Gabriel E acordei com a Ju Dois Enfim Tá difícil Mas eu vou levantar Porque Vamos trabalhar Tenho várias makes pra fazer hoje Começa cedo Então adoraria poder ficar aqui deitadinha com o Ju Mas Não tem que Ok Ok, tem um drone voando na minha janela Estou me sentindo levemente Mediada Mas Beleza Acabei de gravar dois vídeos Vou dar uma pausa pra comer Porque eu tô morrendo De fome Eu acho que eu vou gravar mais alguns hoje Gente, tem uma bagunça Uma bagunça em cima da minha cama Que vocês não tem a menor ideia Que tal Que tal Que tal A baguncinha básica da menina Eeeh Vamos mais logo Temos pão de queijo Mas também temos sopinha de legumes Fit Bom dia Eu acordei Muito Muito gripada Ontem Um dos trabalhos que eu fiz Eu fiquei no vento E no frio Então Esse foi o resultado O que que uma maquiagem não faz, né? Há um segundo atrás Tínhamos aqui uma pessoa Que é uma pessoa falecida Uma pessoa que não sabia se ia aguentar Até o dia seguinte A pessoa ainda tá aqui Mas por fora Ela tá ótima Ela tá a pessoa mais saudável do mundo Obrigada, maquiagem Ai, eu tô muito animada Porque a gente vai Eu vou almoçar com o meu pai E a gente vai no restaurante Que eu tô muito animada Porque eu sempre quis conhecer Que é o Aparazível Lá em Santa Tereza Isso Se eu sobreviver até o restaurante É isso Ah, que legal O restaurante é todo lá embaixo, né? O restaurante é todo lá embaixo Você pega um alisadorzinho Elevador com anjos Ai, tá tão quentinho aqui dentro Fernanda, fala sério É o formato tradicional de queijo Formato de linguiça E o churro de tomate Para temperar as pastéis Gente, eu cheguei em casa E apaguei Eu dormi por tipo, sei lá Quatro horas Com a maquiagem Tá tipo, linda, linda Ai, meu Deus Eu tô sozinha em casa É muito ruim ficar doente Sozinha em casa Gente, eu tô aqui comendo Um miojo Fino Finesse Cara, quanto tempo Que eu não comia miojo Que negócio bom É como se É como se eu estivesse comendo Um abraço Sabe, quentinho Era tudo que eu precisava agora Um pouco mais feliz Já tomei remédio Gente, eu vou finalizar o resumo por aqui Porque É o que tem pra hoje Espero muito que amanhã acorde melhor Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado E vejo vocês no próximo Beijos Tchau